Na agrofloresta, já esse primeiro capim foi roçado, já tá verdinho depois da chuva. E aí se ligou ela já, ó, bem firme. Aqui pra baixo foi terminado de roçar, tá mais amarelado. Aqui os pedinhos de fruta já subindo. Aqui os pedinhos de fruta já subindo. E agora vai dar uma subida boa. O bambuzão ali já dá pra ver que tá sabido. Não peguei a revoada, mas a natureza tem um rebanho de pato. Aqui é o bambu, a galinha nova, grande e a galha velha já tem esporte. Aqui os pedinhos de fruta já tudo se animando. Os pedinhos de bambu todos pegaram. Pegaram bem. Não sei se isso é bambu, é dendê, não conheço bem. A deus é quem sabe explicar melhor. Aqui as bananeiras. Todas, graças a Deus, bem. Bem sabida, como dizia, com matuto. Aqui um pezinho de goiaba nativo. Um pezinho de caju. Outra ceregoela bem folhada. A outra ali. Já. Includo já aqui do bachio já. Aqui outro pé de goiaba. Já mostrei a cana. A cana pegou bem. Uma carreira para tirar a semente para expandir.